A natureza nos surpreende desde a antiguidade com seus mais diversos fenômenos. Alguns acontecimentos naturais são extremamente raros e aparecem em ocasiões locais extremamente específicos. Hoje vamos trazer alguns desses fenômenos, incluindo um deles que nunca se repetiu na história. E ainda bem que só ocorreu uma vez, porque gerou grandes problemas para a humanidade. Eu sou o Ivalema e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O primeiro fenômeno é a chuva de sangue. É, uma chuva em que as gotas eram de uma coloração vermelho vivo, aparentando bastante ser o próprio sangue humano. Esse evento ocorreu no ano de 2001, lá na Índia. Muitas pessoas ficaram assustadas na ocasião e chegaram a pensar que era um sinal do divino ou uma indicação do começo do apocalipse. A ciência, então, buscou explicações para o estranho fenômeno que aconteceu no estado indiano de Kerala. Algumas teorias disseram que a coloração veio de alguns componentes, como níquel e manganês, que vieram de um meteoro que se deteriorou ao entrar em nossa atmosfera. Outra opção é a vermelhidão ter vindo da presença de esporos de algas do gênero Trentepolia. E, aparentemente, a chuva de sangue ocorreu outras vezes. Em 2022, a província de Choco, na Colômbia, presenciou um evento do tipo logo após uma tempestade. Apesar de alguns padres da cidade terem afirmado ser um sinal de Deus avisando dos pecados do lugar, a hipótese mais provável é a de um grupo de pássaros ter se chocado e morrido durante o temporal. O resultado foi a queda de muito sangue, que provocou o estranho acontecimento. Se uma chuva de sangue pode ser assustadora, agora você imagina a erupção de um vulcão. Não estou falando de uma qualquer, mas sim a maior de todas elas, que sequer foi equiparada, mesmo tendo acontecido há mais de 200 anos. Estou falando sobre a erupção do vulcão Tambora, na ilha Sumbawa, da Indonésia. O despertar foi em 1815, em uma explosão que matou mais de 90 mil pessoas. De uma escala de 0 a 8 de explosividade vulcânica, o fenômeno atingiu o nível 7. Segundo o geólogo Carlos Augusto Sommer, um evento desses acontece uma vez em milhares de anos. Depois da catástrofe, a montanha do vulcão ficou com metade da altura que tinha antes. A mistura de rochas e lava expelida avançou pela encosta da montanha a mais de 700 quilômetros por hora e com mais de 500 graus Celsius, o que pode ter matado 10 mil pessoas na descida. Em dezenas de quilômetros, pessoas tiveram problemas respiratórios, além de construções e matas terem sido queimadas. Cinco dias depois, uma gigantesca nuvem de fuligem foi expelida, o que provocou três dias de escuridão em um raio de 500 quilômetros. A fuligem também destruiu inúmeras plantações e lavouras. Com todas essas consequências, outras 82 mil pessoas morreram em poucos dias, indiretamente por causa da erupção. Isso sem contar as ilhas próximas, que ficaram bastante arrasadas e fumegando. O hemisfério norte acabou sentindo também o fenômeno. Gases como o dióxido de enxofre diminuíram a incidência de raios solares na Terra. Como consequência, a Europa passou pelo período de tempo que ficaria conhecido como anos sem verão, por conta do frio que houve e também pela falta do sol. Bem, tornados, assim como vulcões, costumam nos assustar bastante, não é? São eventos que acontecem costumeiramente em alguns locais dos Estados Unidos. E quando dois tornados aparecem ao mesmo tempo? No estado norte-americano de Nebraska, em 2014, dois tornados atingiram a região e foram vistos muito próximos um do outro, o que gerou espantamento. A distância não passava muito de dois quilômetros, de forma que era possível ver os dois funis de vento um ao lado do outro no horizonte. A região realmente é propensa a esses fenômenos, mas dois deles ao mesmo tempo pode ser algo muito perigoso, não é? E pensar que ainda existe gente que corre atrás de tornados a fim de filmá-los. Gente louca, não? Bom, vamos ao próximo fenômeno natural nada convencional. As bolas de fogo naga. São esferas vermelhas que podem ser vistas brotando do rio Mekong, na Tailândia. Essas luzes escarlates aparentemente saem da água e são vistas por muitas pessoas todos os anos. A ciência não soube explicar bem por que isso ocorre, mas há uma explicação mitológica. Os locais relacionam o acontecimento com a celebração budista do final do Vassa, que é como se fosse uma quaresma budista. O nome Naga vem da crença de que o Deus Serpente Naga, que vive no rio, lança as bolas de fogo para o céu para saudar Buda durante sua descida à terra, por conta do fim do Vassa. Nessa festividade, promovida pelo governo da Tailândia, milhares de pessoas viajam para participar e assistir ao evento fantástico. Uma equipe de cientistas do Ministério de Ciência e Tecnologia da Tailândia fez uma pesquisa alguns anos atrás e não chegou a nada muito conclusivo, apesar de conseguirem definir uma hipótese. O fenômeno seria produto da ignição de gases de metano e nitrogênio originados por bactérias do fundo do rio. Esses gases se inflamariam ao entrar em contato com o oxigênio em algumas condições de temperatura e umidade. Outra teoria traz a possibilidade de gases como o fosfano e o difosfano, em colores e que explodem quando expostos à temperatura ambiente. Alguns pensadores pensam que pode ser até algo feito pelo próprio homem, a partir de disparos de arma de fogo ou algo do tipo. Seja qual for a explicação, o evento existe e chama muita atenção por suas características excêntricas. O céu, no geral, guarda ainda muitos eventos, não é? Que são difíceis de explicar para a humanidade. Muitos deles até dão origem a avistamentos de óvnis e geram teorias sobre extraterrestres na Terra ou uma invasão alienígena. Um outro fato que acontece no firmamento e que às vezes é avistado são flashes nas nuvens. Em 2020, o morador da Flórida filmou uma nuvem que parecia emitir um tipo de flash de luz que ainda por cima se movia. Apesar de parecer uma intervenção divina, é um fenômeno que muitas vezes é chamado de sol saltitante. A causa do belo e estranho evento é a luz do sol que é refratada ou refletida por minúsculos cristais de gelo que ficam na atmosfera. A posição depende do campo eletromagnético, acima do topo das nuvens do tipo cumulonimbus. O primeiro registro desse acontecimento foi no século XIX e desde então ele é capturado muito raramente. Você acha tempestades de raios algo assustador? E erupções vulcânicas? Pois é, tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, olha só. Existem tempestades de raios que acontecem no meio de uma atividade vulcânica, o que provoca uma mistura quase fantástica de raios com lava. O evento é algo já explicado pela comunidade científica. As nuvens geralmente já estão carregadas de muita eletricidade estática por conta de choques entre partículas na atmosfera. Então, quando o vulcão joga vários detritos nas nuvens, essa energia toda é liberada na forma de raios. Vale observar que esses raios costumam ser bem grandes por causa da força que envolve uma erupção vulcânica. Felizmente, eles ficam ali, nas nuvens e na fumaça, porque o vulcão é capaz de lançar material suficiente para sugar a descarga. Acredita que uma mesma atividade pode produzir mais de 400 raios? Pois, hein? Bom, porém, há um lugar na Terra com mais eletricidade ainda, viu? É a chamada tempestade eterna, ou relâmpago de catacumbo. Esse fenômeno acontece no país latino-americano da Venezuela e é de vidrar os olhos. O noroeste do país é atingido por mais de 1 milhão de raios por ano, que podem ser vistos a uma distância aproximada de meio quilômetro. As nuvens carregadas ficam paradas no mesmo ponto, cerca de 160 dias do ano, e provocam tempestades de até 10 horas seguidas. Não sei você, mas acho que passear por esse local deve ser muito interessante, não? E proporcionalmente perigoso. Para nos acalmarmos um pouco, o último fenômeno natural vai ser bem pacífico. E ainda por cima, muito lindo. Trata-se do arco-íris branco. Isso mesmo. Nem todos eles exibem aquelas cores que estamos acostumados. Um arco-íris branco é um fenômeno óptico e meteorológico que é provocado pela reflexão e refração da luz solar em gotas de águas suspensas que estão em uma neblina próxima. Caso você o presenciasse, veria um arco similar a um arco-íris, mas monocromático, na cor branca. Isso porque as pequenas dimensões das gotas de água não permitem a dispersão da luz e, como consequência, ocorre a sua separação nas cores que compõem o espectro visível. Muito lindo deve ser, não? A natureza pode ser incrível e deslumbrante. Às vezes, até os próprios cientistas são surpreendidos por eventos como os que vimos hoje. Quem sabe algum dia todos terão suas causas reveladas, não é? Ou talvez outros muitos surjam sem qualquer explicação plausível. Você já presenciou algum desses? Se você viu algo do tipo ou alguma coisa até mais estranha, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!